Olá pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Túlio e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que vocês podem estar fazendo o mock das suas funções e classes dentro do Flutter. Como vocês sabem o Flutter fez uma atualização, não é tão recente, mas a forma antiga de você criar mock já não funciona mais devido ao new safety implantado pelo Dart. Então eu vou mostrar a vocês como vocês fazem o mock dentro do new safety, beleza? Então fica aí no vídeo para aprender. Bom pessoal, aqui eu tenho um projeto simples, simplesmente para mostrar como a gente vai criar. Aqui eu tenho uma classe repository, é uma classe abstrata, né? E uma user case apenas para a gente fazer um teste. A gente vai criar um mock desse repository e vai usar ele aqui com essa classe user case. E a gente tem essa classe aqui apenas para auxiliar. E como é que vamos fazer? Bem, galera, o primeiro passo que a gente tem que fazer é instalar o mock, né? As dependências do mock. Então a gente pode colocar... Moquito.pub.dev e ir direto na biblioteca de dependências do Flutter e baixar o mock.ito, certo? Vou usar aqui a versão 5.3.2, não sei em que dia você estava nesse vídeo, mas tente ir para a versão sempre mais atualizada. Vamos colocar ela aqui. Seguindo ainda a própria documentação aqui, o mock.ito vai dizer que essa versão está ponta para o new safety, né? Lançado no Dart. Ele vai dizer também que você vai ter que usar um build runner, certo? Para gerar os mock, porque os mock vão ter que ser gerados nessa nova versão para se lidar com o new safety. Coloca build runner.pub.dev e baixar este aqui também. E instalar aqui também. Vamos colocar na nossa dependência. E atualizar aqui. Então, pessoal, já foram instaladas aqui as dependências. Então a gente pode voltar. Eu já expliquei para vocês como funcionam aqui essas classes, né? Então a gente tem um repositório, a gente vai fazer o mock. Vai ter duas funções, getUsers e saveUser. E aqui a gente tem outra classe, userCase, que simplesmente chama essas funções no repositório. Ele recebe o repositório e chama essas funções. Então vamos lá. A primeira coisa a gente fazer é criar nosso arquivo de testes. Aqui a gente vai puxar nossa função main. E aqui vamos criar o mock do repository. Como eu mostrei anteriormente, esse padrão não funciona mais. Certo? Então a gente vai ter que importar outro pacote aqui. Que também vem junto com a dependência do mockito, né? É o mockito annotations. Certo? Então a gente vai fazer esses dois importes, certo? Que também estão aqui na... Que também está aqui na documentação. Então a gente vai usar essa anotação agora para gerar os nossos novos mocks. Então eu vou colocar aqui... Nós mocks. Aqui a gente vai enviar uma lista. E dentro dessa lista a gente pode colocar todas as... As classes que a gente deseja mocar. A gente vai também chamar o mockspect. E dentro desse parâmetro... E dentro do mockspect... A gente vai mandar aqui... O mock que a gente deseja fazer. Que vai ser, nesse caso, o nosso repository. Pronto. Uma vez botada essa anotação... A gente já pode... Gerar a nossa classe. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai fazer... Chamar o build runner. E para fazer isso a gente vai usar um comando. Que também está aqui descrito na documentação do mockito. Que é o flutter pub run builder. Ou se você estiver usando o dart. Use o dart. Eu vou copiar esse comando aqui. E jogar ele aqui. Simplesmente executar. E aí, graças a anotação... Ele vai identificar essa anotação. E vai gerar o mock do nosso repository. Deixa eu carregar aqui. Ok, pessoal. Aqui ele terminou já. Ele gerou. E aqui vamos entender o que aconteceu. Aqui na nossa... Na nossa pasta teste. Ele gerou um arquivo chamado... RepositoryTest.mocks.dart. Se a gente abrir ele aqui... A gente vai encontrar a nossa classe mock. Já preparada aqui. Você vê, ela vai seguir também aquele padrão. Classe extend mock implementa repository. Que é o nosso repository. Que foi definido. E aqui dentro a gente vai ter todas as classes... As funções que estavam relacionadas àquela classe. A classe repository. O getUsers. E o saveUsers. Também com os parâmetros bem definidos. A gente tem o nosso padrão. E o user aqui também. Então depois daqui a gente já pode usar... Normalmente dentro do nosso teste. Então a gente pode vir aqui... Escrever mock. Repository. E criar uma instância. Do nosso mock repository. Daqui o padrão de teste vai ser o mesmo. Eu vou trazer um exemplo aqui. Para vocês verem funcionando. Junto aqui eu tenho dois casos de testes. Simplesmente para testar as funções. O teste getUsers. E o saveUsers. Aqui eu tenho alguns parâmetros para usar nos testes. Uma lista de usuários para retornar no getUsers. E um usuário para ser mandado aqui na função saveUser. Você lembra que a função saveUser. Ela vai receber um parâmetro de user. E o getUser vai retornar uma lista. Então aqui a gente tem o nosso mock foi criado. E a instância da classe user recebendo o nosso mock. O padrão do mock é o mesmo. When, mock repository, getUser. Então retorne com a lista dos usuários. A construção normal de todo mock que você já conhece. Se você não sabe como fazer esses testes de mock, deixa aqui nos comentários que talvez no próximo vídeo eu traça como você faz testes com os mocks. Como você cria todas as estruturas de testes e como é que ela funciona. Nesse vídeo eu vou apenas mostrar o mock. Como você gera os mocks na versão no safety. Então aqui a gente pode executar os testes. E eles vão passar tranquilamente, sem problemas. E é isso. Os testes passaram. Para você eu vou deixar também um comando extra muito útil. A gente usou esse comando para gerar os mocks. Mas de vez em quando ele dá uns conflitos. Porque ele gera uma classe aqui. Às vezes. Ele gera um arquivo, né? Gera uma classe. Então às vezes dá uns conflitos. Então esse comando aqui de baixo. Com a extensão DELETE CONFLITTS OUTPUTS. Vai ser muito útil se caso você tiver algum problema rodando esse. Se ele der algum erro com algum tipo de conflito. Quando você rodar esse. Você executa com esse argumento que os conflitos serão resolvidos. Beleza? Então é dessa forma que você gera mocks na versão no safety do Dart. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa o like. E se quer receber mais vídeos como esse de Flux. Se inscreva no canal. Ficando por aqui e até mais.